Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 21 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje o pão de que precisamos, perdoa as nossas ofensas, não permita que caiamos em tentação. Cada uma dessas frases tem o peso de uma montanha, e não bastariam todos os livros que há no mundo para explicá-las. Quem fala a língua de Jesus não precisa de muitas palavras. Orar o Pai nosso é uma escolha de vida. Significa-se consagrar a vontade de Deus, vivê-la com todas as nossas forças. Significa não ter outro objetivo a não ser o reino de Deus. A realização do reino, que é o triunfo do nome de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o pensais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, Vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, O vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Seja feita a tua vontade. Alguns dias atrás, meditamos sobre a frase Não quem diz, Senhor, Senhor entrará no reino do céu, Mas quem faça a vontade do meu Pai. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Hoje continuamos esta meditação à luz do Pai Nosso. E o fazemos lendo a experiência de Chiara Lubick, Fundadora do Movimento dos Focolares. Chiara Lubick assim escreveu. Deus é como o sol. A cada um de nós chega um raio. A divina vontade sobre mim, Sobre minha amiga, sobre a outra. Único é o sol. Vários são os raios. Mas todos são raios do sol. Único Deus. Única vontade. Diferente para cada um. Ainda que sempre vontade de Deus. É preciso caminhar no próprio raio, Sem jamais sair dele. É preciso caminhar no tempo que nos é dado. Não é o caso de ficar pensando no passado Ou fantasiar sobre o futuro. Precisa abandonar o passado na misericórdia de Deus, Já que não nos pertence mais. E o futuro será vivido com plenitude Quando se tornar presente. Somente o presente está nas nossas mãos. E para que Deus reine na nossa vida, Devemos, no presente, no momento presente, Concentrar a nossa mente, O nosso coração, as nossas forças, No cumprimento, na realização da sua vontade. Como um viajante no trem Não pensa em caminhar pelo vagão Para chegar antes no seu destino, Mas, sentado, Deixa que o trem o leve. Assim é a nossa alma. Para chegar a Deus, Deve cumprir plenamente a sua vontade, No momento presente. Porque o tempo caminha por si só. E não é tão difícil entender O que Deus quer de nós. Ele manifesta a sua vontade Através dos superiores, Através da Sagrada Escritura, Como é este diário que estamos fazendo. Através dos deveres do próprio estado de vida. Quer dizer, Se eu sou mãe, devo cuidar da minha casa, Dos meus filhos. Se sou pai, devo cuidar do trabalho. O dever de estado, O dever de um trabalhador, O dever de um profissional. Deus manifesta a sua vontade Através das circunstâncias, E das inspirações. Vejo uma pessoa caída na rua, Sinto o desejo de me aproximar. É Deus que está movendo o meu coração. Entende? Momento por momento, Iluminados e ajudados pela graça Do momento presente, Construiremos o edifício da nossa santidade. Assim diz que Aralube, Que continua. Fazer a vontade de Deus, portanto, Não significa apenas resignação, Como muitas vezes se entende, Mas a maior aventura divina Que possa acontecer a uma pessoa, A de seguir, Não a própria vontade mesquinha, Os próprios projetos limitados, Mas Deus, E realizar o desígnio que ele tem Sobre cada filho seu. Desígnio divino, Impensável, Riquíssimo. Para nós, Fazer a vontade de Deus Foi a descoberta de um caminho De santidade feito para todos. Como qualquer pessoa, Seja qual for o lugar, Situação ou vocação que se encontre, Pode fazer a vontade de Deus. Esta pode ser o bilhete de ingresso Das multidões à santidade. Fazer a vontade de Deus, Para amá-lo, Tornou-se o segundo ponto Da nossa espiritualidade da unidade. E a própria Queira Lúbica Continua em outro momento. Depois de alguns esforços Para ficar na vontade de Deus, Nos colocar na vontade de Deus, O seu julgo se torna leve. Assim tudo muda na nossa vida. Por exemplo, Os relacionamentos. Antes ficávamos com quem Nós gostávamos mais. E amávamos aqueles que nos agradavam. Depois começamos a acolher Todos os que a vontade de Deus Colocava no nosso lado. E assim ficávamos com eles Até que a vontade de Deus Os deixava ao nosso lado. Imagina se a gente hoje Fizesse isso. Acolher todo mundo Que Deus coloca ao nosso lado. Porque é vontade de Deus. Porque chega Como a vontade de Deus Para nós é ficar felizes Com esta vontade de Deus. Ficar projetados inteiramente E fazer duas coisas. Logo, logo, dentro da vontade de Deus. E fazer duas coisas. Recomeçar logo E viver de novo a vontade de Deus. Amar a Deus Pelo menos no momento Que percebíamos isso. Sendo que antes Não o havíamos amado. Dessa forma O dia ia se tecendo Como um maravilhoso bordado. Os momentos vividos Fora da vontade de Deus Eram recuperados Pela misericórdia de Deus. Amávamos o que São Francisco de Sales Dizia Olhando para o futuro. Os verdadeiros cristãos Levarão um nome novo Esculpido no coração. Eu sou A vontade de Deus Sobre mim. Essas palavras De Chiara Lubbock Nos ajudarão A compreender melhor A palavra Que hoje A liturgia Nos oferece. Naquele tempo Disse Jesus Aos seus discípulos Quando orardes Não useis Muitas palavras Como fazem os pagãos Eles pensam Que serão ouvidos Por força De muitas palavras Não sejais Como eles Pois o vosso Pai Sabe do que precisais Muito antes Que vosso pensais Vós deveis Rezar assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal De fato Se vós Perdoardes Aos homens As faltas As faltas Que eles Cometeram Vosso Pai Que está no céu Também Vos perdoará Mas se vós Não perdoardes Aos homens O vosso Pai Também não Perdoará As faltas Que vós Cometestes Vamos agora Parar um pouco Para anotar As frases Da meditação E da palavra Que mais nos atingem Aos homens Aos homens Aos homens Estamos agora Prontos Para escolher Um propósito Que nos ajudará A nos concentrar Na vontade De Deus Minuto Por minuto Amar A vontade De Deus Determinada Pelo horário De trabalho Amar E buscar A vontade De Deus Dentro dos nossos Deveres Familiares Escutar A vontade Que Deus Nos inspira Minuto Por minuto De Deus Amar De Deus Amém. Amém. Vamos agora dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática tudo o que escolhemos para viver. Amém. Amém. Pai, seja feita a Tua vontade. Paz e alegria a todos A Tua vontade, Senhor, é minha vida Paz e alegria a todos Encontrei que tanto buscava Liberdade, segurança, amor que nunca passa Verdade, que me ultrapassa Seduziu-me inteiramente Como posso não me entregar? Me entregar Sou Teu amor, me satisfaz e me faz capaz Quero sair de mim e me encontrar em Ti Então me entrego, me lanço, me abandono em Ti Inteiramente, sim Para sempre Eu quero a Tua vontade, Senhor Ser livre e viver o Teu amor Eu quero a Tua vontade, Senhor Para sempre Eu quero a Tua vontade, Senhor Ser livre e viver o Teu amor Eu quero a Tua vontade, Senhor 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 Ser livre e viver o Teu amor Eu quero a Tua vontade, Senhor 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 Para sempre Eu quero a Tua vontade, Senhor 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 Amém.